...tentativa de homicídio. Um jovem é sequestrado e baleado ao sair para comprar drogas. Equipes do BOP e do SAMU foram ao local do crime. Isso aconteceu no Trapiche, Trapiche da Barra. Fábio Araújo, direto. Olha, viemos até a Praça Pingo d'Água, que é a região do Trapiche da Barra, que dá acesso aqui por trás da Braskem. A equipe do SAMU acaba de chegar, inclusive está se aproximando aqui, a USA 04, onde vai prestar socorro a esse rapaz aqui, completamente ensanguentado. Parece que as informações de que ele foi baleado, que os atendimentos acabam de chegar na situação bastante crítica. Duas guarnições do BOP aqui, inclusive para dar apoio, enquanto a equipe do SAMU se aproxima. Sargento, o que chegou para os senhores? Ele foi vítima de algum assalto ou ele veio meter alguma bronca aqui e acabou sendo espancado desse jeito? Segundo ele mesmo passou para a gente, colocaram ele dentro de um carro, um carro de cor prata, ele não sabe identificar o carro. Levaram aqui para trás da Braskem e efetuaram disparos de arma de fogo do mesmo. Tentaram executar ele então atrás da Braskem? Isso, positivo. Ele foi coletado em que ponto da cidade? Ele falou? Não, segundo ele, ele disse que mora ali próximo do Joaquim Leão, foi em algum determinado local para comprar drogas. Eu acho que fizeram uma cocó para ele aí. Colocaram ele num carro, um carro preto, ele não sabe passar modelo das características do carro. Quantas pessoas estavam nesse carro ele chegou a acertar? Não, não sabe me informar não. Pelo menos aí ele não tem o número de pessoas que colocaram ele no carro e ele não passou não. Quer dizer, trouxeram justamente para uma área de desova, né? Que essa parte por trás da Braskem é uma área geralmente utilizada como campo de desova. Isso, né? Já aconteceram outros crimes nessa localidade, né? Ele foi baleado no rosto? É, tem, pelo que a gente vê ali, tem uma perfuração no rosto, na costela e nos braços. Ok, obrigado, sargento, pelas informações. Ele é um menor, tem 17 anos. A gente vai deixar aí a equipe do SAMU agora fazer todos os levantamentos. Ele foi baleado no rosto. O que se sabe que é um usuário de drogas. Foi colocado dentro de um carro preto com alguns criminosos que trouxeram para tentar executá-lo aqui por trás da Braskem, uma área que dá acesso ao Pontal da Barra. Está vendo aí você que assiste o Plantão Lagoas? Olha só como pode terminar, como pode ser o seu fim na realidade. Pode ser desse jeito. Ele teve muita sorte porque o pessoal passou e perceberam que ele estaria agonizando aqui em Matagal, em uma área de mata. O pessoal da polícia resolveu prestar esse apoio, acionar rapidamente aqui a equipe do SAMU, que vem até o trapiche da Barra. E daqui a poucos metros, ou a menos de um quilômetro, talvez, fica o Hospital Geral do Estado. Ele perde muito sangue. E a gente observa aqui uma perfuração um pouco ali no abdômen. Uma perfuração no abdômen. Ele tem tiros no rosto. Tudo isso porque tem um maldito envolvimento com drogas. É um usuário de drogas que acabou levando a pior nessa última noite. Se queira ajuda. E aí